E aí, Kenpopers e Dorameiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, pra avisar que a reaction do episódio 2 de Manor of Death está disponível lá no site. Como vocês sabem, eu tentei de tudo pra upar aqui no canal, mas foi impossível, não rolou. Então, eu tive que pôr lá no site os episódios dessa série, tá bom? Enfim, eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pras notificações. E de comentar aí o que vocês acharam desse episódio, tá bom? Beijo, tchau!